A reportagem fala dos bichinhos de estimação, que fazem parte da família de muita gente, claro, quem é dono do bicho, quer algo cada vez melhor. Só que tá mais caro manter os amiguinhos de quatro patas. O que subiu no custo pra manter um bichinho? Vamos ver agora a reportagem? Roda. Quatro cachorros em casa. Tem muita diversão, carinho e gastos também. A advogada Poliana diz que a cada vez que precisa comprar produtos pra eles, fica assustada com os preços. É uma conta de R$ 3.500 todo mês com os pets. É o meu maior gasto que eu tenho aqui em casa, é com eles, com certeza. O aumento de preços de produtos e serviços pra animais de estimação foi de quase 22% no último ano. Se a gente considerar o período de dois anos, a alta foi ainda maior. Em média, tudo ficou quase 30% mais caro. A ração foi o item que mais subiu, 36%. Depois vem os serviços de banho e tosa, remédios e veterinário. A Poliana está trocando medicamentos comuns por manipulados e mexeu na comida dos cachorros, pensando num jeito pra economizar mais. Eu tô começando a mudar pra todos, né? Porque alguns já comiam alimentação natural. E eu tô pensando em fazer a minha própria comida agora pra ter uma redução de custo. Porque aqui em casa são quatro, né? Então, fica bem difícil. Um dos cachorros dela é um famoso na internet. O Super Noop nasceu com uma má formação nas patas da frente, mas isso não é problema pra ele. Assim, em pé, ele encanta seguidores nas redes sociais. E muitos deles procuram a Poliana, perguntando por dicas pra economizar. Onde eles podem conseguir produtos mais baratos? Que produtos têm maior custo-benefício? Então, às vezes, a gente procura algumas marcas, algumas marcas nos procuram, mas a gente vê esse aumento aí acontecendo e o pessoal meio passando no sufoco. Apesar de estar mais caro cuidar dos pets, o setor tem projeção de crescimento de 14% até o fim do ano, com faturamento de quase 60 bilhões de reais. A explicação pra isso está no cuidado que os brasileiros têm com os animais em casa e ainda mais agora, que passaram mais tempo juntos durante o período de restrições pela pandemia. Como as pessoas ficam mais dentro de casa, ou ficam mais de convívio com o seu pet, começam a perceber que o pelo não está bom, que a pele não está legal, que está lá com mau hábito, que não tomam a vacina corretamente. Então, começam a cuidar melhor, fazer com que esse... melhorar o convívio, né? A qualidade de vida desse seu pet. O mercado pet aposta em muita coisa que às vezes o bicho nem precisa. Já falei sobre isso aqui uma vez. Às vezes o dono acha que o pet precisa de uma roupinha nova, que precisa de uma casinha nova, que precisa de uma festa de aniversário. O cachorro não liga pra isso, gente. Não liga, de verdade. O cachorro quer carinho, quer atenção. Da forma como você der. Quem tem grana pra bancar esse tipo de luxo, amém. O mercado pet só agradece. O importante é que você que tem um bichinho, seja ele um cachorro, um gato, um passarinho, um peixe, é que você dê todas as condições pra que ele viva com qualidade.